A gente com o Grêmio que nós temos lá. Sim, sim, essa é a realidade. A gente tem ataque fresca para marcar diferença maior do que a gente tinha. Estive perto disso, mas não aconteceu. E vou seguir pensando que o jogo de volta, mais além da diferença, o Grêmio tem um muito bom equipo e será complicado. Professor, última pergunta. A notícia é um pouco ruim e agora tomou a volta em que ele será ausência. Agora vamos responder alguns questionamentos de vocês.